Esse já é o segundo aumento só neste mês, né? Falando no preço aí final, né? Aquele preço que a gente vai, aquele valor que a gente vai pagar ali quando for abastecer o veículo. Com relação à gasolina, ela vai estar 15% mais cara. O óleo e o diesel, 24 centavos mais caro. No último dia 9, a gasolina já havia subido aí 7,2%. E somente este ano, segundo o Diese, esse já é o 15º aumento, viu? E aí no diesel, né? Como eu disse para vocês, vai estar 24 centavos mais caro. A alta do combustível havia sido em 24 de setembro, aumentou aí 8,89%. A Petrobras, ela justifica aí, né? Que os reajustes no preço garantem que o mercado, e eu vou abrir aspas aqui, bem grande, siga sendo suprido em bases econômicas e sem risco de desabastecimento. A Petrobras, ela justifica aí, né?